Olá amantes da natureza e da vida selvagem, bem-vindos ao nosso primeiro documentário do Brasil Selvagem. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o segundo maior felino do Brasil. Então, prepare-se para embarcarmos nessa viagem pelas selvas do Brasil. Tudo pronto? Vamos lá! Hoje, nossa primeira viagem será na região serrana, em Cachoeiras de Macacu, terra das águas cristalinas, mas também é a terra de diversos animais. Mas hoje vamos falar desse grande felino, o Puma. Também é chamado de Sussurana, Onça Parda e Leão das Montanhas. É o segundo maior felino nativo das Américas, ficando atrás apenas da onça pintada, e o que tem a maior escala de distribuição do que qualquer outro mamífero selvagem no hemisfério ocidental. Pertencente ao grupo 2 Felídeos, e como a maioria dos indivíduos deste grupo, são animais solitários, carnívoros e territoriais. Seu nome científico anteriormente era Félice concolo, atualmente renomeada para Puma concolo. As principais características dos pulmões são, corpo alongado, cabeça pequena, orelha pequenas, curtas e arredondadas, pescoços e cauda longa. Comprimento em média de 1,55 metros sem a cauda, e 70 centímetros do ombro ao chão. Pesa em torno de 70 a 85 quilos. A cauda mede de 50 a 80 centímetros. A pelagem varia conforme a região em que vivem, geralmente nas cores bege e rosado, cinza, marrom ou ferrugem. O Puma habita boa parte da América, podendo ser encontrado desde o Canadá, passando pela América Central, pelo Brasil e chegando até o sul do Chile e a Argentina. Delimita seu território com urina, fezes, arranhões e secreções da grândula anal, espalhadas nas árvores. O tamanho de seu território varia, podendo chegar a 300 quilômetros quadrados. Porém, todos vão conter pelo menos um local seguro, para abrigar-se e uma variedade de caças. Em regiões de presas abundantes, é possível ver sobreposição de território entre os pumas. Quando isso ocorre, eles evitam o contato com o outro indivíduo, da mesma espécie, para não brigarem e manter suas energias para caçar e sobreviver. Com hábitos noturnos e diurnos, com preferência para caçar no crepúsculo, durante a caça espreita-se atrás de árvores e arbustos, e quando a presa se aproxima, fazem a emboscada. O nado às vezes torna-se essencial, mas a evitam sempre que possível. Possuem grande variedade alimentícia, consumindo ovelhas, cervos, gados, corredores e até insetos. E não perca o próximo episódio, o ataque da puma. E aí amigos aventureiros, o que acharam deste vídeo? Deixe nos comentários, curta e compartilhe com seus amigos que gostam de uma aventura selvagem. E até o próximo vídeo.